John Jones 10, o Moral da Bahia Tira, tira, bota, bota, tira, 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 cê não tem, espera isso, tá perdendo pra sair, menino Cê não tem, espera isso, tá perdendo pra sair, menino A doide vovô vem alucinado, moço, tu é doide, cê é o rei da cacumbinha, rapaz Lá em São Paulo, eu era tenor, tu sabe? Cê é a melhor banda do Brasil, moço Bora com a gente assim, vai? Verrei vovô pra revoada, borrou e doidou, com dois copão de caturraba, caindo no bololo Essa menina tá bebendo, ela tá de jujujum, tem rapaz que tá de oi pra pegar do seu bumbum Ai, maninha, o bicho vai pegar, deixa o sol do carro ligado, que agora vai chegar Bota, 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 tira, 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 bota, bota, tira, 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 cê não tem, espera Isso, tá perdendo pra sair, menino É mesmo? Bota, 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 tira, 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 bota, 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 tira, 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 cê não tem, espera Isso, tá perdendo pra sair, menino, cê não tem, espera Isso, tá perdendo pra sair, menino Eita vovô, velho doido, moço, puxa os salos no bremba John Cidês, o Moral da Bahia Chegou o vovô, criado não leite de cabra, no mocotó forte, mas aqui tem negócio de pisar de azuzinho não, moço Devei fupu pra revoada, vovô endoidou com dois cupão de catoaba, caiu no bololo Essa menina tá bebendo, ela tá de jujujum, tem rapaz que tá de oi, pra pegar no seu bumbum Ai, maninha, o bicho vai pegar, deixa o sol do carro ligado, que agora vai chegar Bota, 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 tira, 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 bota, bota, tira, 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 cê não tem, espera Isso, tá perdendo pra sair, menina Bota, 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 tira, tira, tira Bota, 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 tira, tira Cê não tem experiência, tá pegando pra sal É isso aí, cê está pegando pra sal Ai menina, bota, 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 tira, tira, tira Esse swing tá de fazer cair O furique da bunda, moça Ele é o focão, o rei da caciminha O swing de fazer suar o sovaco Ah, Maria, moça